Fala, galera! Hoje nós vamos falar de um filo muito especial dentro do reino dos animais, que é o filo dos artrópodes. Os Enem, os vestibulares, adoram esse filo. Ele realmente é um filo muitíssimo interessante. Então, vamos lá! Não se esqueçam que essa semana são quatro videoaulas. Moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas. Estamos aqui nos artrópodes. Se você não assistiu as anteriores, vai lá dar uma olhadinha na videoaula de moluscos, na videoaula de anelídeos, tá bom? Então, vamos lá falar desse filo muito especial. Lembrando que esse filo, então, ele está dentro do reino animal. Reino animal formado por indivíduos eucariontes, pluricelulares e heterotrópicos, né? Mesmo os mais simples dos animais, que é o caso das esponjas do mar, ainda assim são eucariontes, são pluricelulares, são heterotrópicas. É uma característica, são características que são comuns a todos. Aqui o cladograma do reino animal, né? Então, nós temos os filos aqui. Estamos aqui no filo dos artrópodes, bem aqui, né? Vejam que ele tem um grau de parentesco muito grande com os anelídeos. Mesmo os anelídeos, eles têm esse formato de verme, eles são muito mais próximos dos artrópodes do que dos nemateumintos, do que nos plateumintos, né? Isso porque em alguns estágios de desenvolvimento, alguns artrópodes, eles se assemelham demais com a forma dos anelídeos. Às vezes as pessoas até confundem, né? Acham que é um anelídeo e, na verdade, é um artrópode. Vamos conhecer um pouquinho quem são eles, então? Artrópodes. Os primeiros animais a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. São os primeiros animais que conseguiram ficar em ambientes muito, muito secos. Vamos pensar nos grupos anteriores? Poríferos, aquáticos, quinidades, aquáticos, plateumintos, nemateumintos, moluscos e anelídeos são animais que vivem em ambientes úmidos. Então, até agora, ninguém conseguiu ir para um ambiente terrestre seco, né? Por quê? Porque para ir para um ambiente terrestre seco, você precisa de toda uma estrutura corpórea que te impeça a desidratação, que impeça a perda de água excessiva. Quem que vai conseguir isso? Os artrópodes. Às vezes a gente fala na conquista do ambiente terrestre, pensando na biologia evolutiva, e se fala que os répteis, né? São os primeiros a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Os anfíbios, eles vão sair do ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre. Mas aí a gente já está falando de vertebrado. Quando a gente fala de animal, de modo geral, os primeiros animais a chegarem no ambiente terrestre definitivamente são os artrópodes. E aí vocês vão ver que eles tiveram um monte de estrutura que permite que eles façam isso, né? A aula de artrópode, ela acaba sendo uma aula um pouquinho longa, porque quando a gente vai falar de artrópode, é importante a gente falar dos grupos que formam os artrópodes. A gente não pode esquecer disso. E os artrópodes, eles são formados por cinco grupos. Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. E a gente precisa saber quem que está presente em cada um desses grupinhos, tá? Então vamos lá. Insetos, começando por eles. Olha que coisa linda! Um exemplo de inseto para vocês, né? Nós temos aqui a libélula, ó, joaninha, me parece um percevejo. Olha aqui de novo. E temos até dois insetos na imagem, né? Uma grandona e uma pequenininha aqui atrás. A formiga, aracnídeos, aranhas, escorpiões, a sarna também, né? Que às vezes aparece em alguns animais, até pessoas podem pegar. É um aracnídeo também. Aquele é muito pequenininho, mas é um aracnídeo. Olha, gente! Olha, até parece boazinha. Na verdade, a maioria não faz mal, não. Crustáceos, camarão, alagosta, siri e caranguejo. Tem esse ciclope que vive no mar. As cracas também. O tatuzinho de jardim. Olha, aquele que você põe a mão nele, ele vira uma bolinha. Quilópodes. São esses que têm o corpo mais alongado. Eles vão ter um par de patas por segmento. Aqui o corpo é segmentado, ele tem um par de patas por segmento. Faz parte desse grupo, então, alacraia. Também chamada de centopeia. E diplópodes, eles têm dois pares de patas por segmento. Esse aqui é o emboá. Bom, falando principalmente dos insetos aracnídeos e crustáceos, o que define se um vai ser inseto, se outro vai ser aracnídeo, se outro vai ser crustáceo? A gente usa a morfologia para fazer essa distinção. E essa morfologia, ela vai levar em consideração três critérios. O número de patas, o número de antenas e a divisão corporal. Então, os insetos, eles vão apresentar seis patas. Ou seja, três pares de patas, ok? Essa é a característica dos insetos. Seis patas. O corpo, ele vai ser dividido em cabeça, tórax e o abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. E eles possuem duas antenas, ok? Se eu voltar uma imagem aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, volta, 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 volta. Essa aqui dá para ver bem, ó. Então, aqui, ó, duas antenas, seis patas e o corpo vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Essa divisão, ela é muito, muito, muito clara, tá? Olha aqui, ó, cabeça, tórax e abdômen. Seis patas, duas antenas. Todos os insetos têm essas características? Sim, todos os insetos têm essas características, tá? Já os aracnídeos, eles vão apresentar oito patas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui são pedipalpos, que são estruturas projeções, né? Eles não contam como patas. O corpo, ele vai ser dividido em céfalo tórax. O que é um céfalo tórax? Céfalo cabeça, tórax, seria o peito, né? Então, é um céfalo tórax, é uma coisa só. E abdômen, aqui, então é uma divisão diferente, tá? E não vai apresentar antenas. Então, inseto, são seis patas, aracnídeos oito. Insetos, cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeos, céfalo tórax e abdômen. Insetos, duas antenas. Aracnídeos, nenhuma antena. E os crustáceos, eles apresentam dez patas. Então, já é um pouquinho mais de pata aí. O corpo também é dividido em céfalo tórax e abdômen. Então, céfalo tórax aqui e o abdômen. Então, quando alguém falar assim, ah, tem que tirar a cabeça do camarão, né? Pra comer camarão. Camarão não tem cabeça. Camarão tem céfalo tórax, ok? E vão apresentar quatro antenas. Beleza? Tem uma musiquinha muito legal pra ajudar vocês a lembrarem disso. Se você pensa que todo artrópode tem duas antenas. Não é todo que tem, não. A aranha não tem nenhuma. E a quatro no camarão. O mosquito tem seis patas. E a dez no camarão. A aranha fica só com oito. Sem topeia tem um montão. Cabeça tórax e abdômen. As partes do mosquito são. Cê falo tórax e abdômen. Tem na aranha e no camarão. Tão, 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 tão. É, ajudando, né? Bom, falando das características gerais aí. São interozoários. São animais que já formam tecidos embrionais. Vão formar órgãos e tudo mais. A gente já conversou sobre isso nas videoaulas anteriores. Vão apresentar a simetria bilateral. Ou seja, eu posso dividir o corpo em duas partes equivalentes. O corpo é segmentado, ou seja, dividido em partes. Isso fica nítido, né? Quando a gente fala que os insetos são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos, cefalotórax e abdômen, né? Então, isso é uma segmentação corporal. Tô dividindo. A gente é segmentado, né? Quem, quando era criança, não cantava? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Você tá dividindo o seu corpo em partes. Você consegue dividir o animal em partes. Então, isso é ser segmentado. Agora, duas características que são marcantes no grupo, né? Uma que, inclusive, dá nome ao grupo. Que é a presença de apêndices articulados. O que é apêndices articulados? É a capacidade de ter articulação, né? Ó, na minha câmera aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Articulação, ó. Eu tô dobrando meu braço porque eu tenho uma articulação. Olha aqui na imagem, dá pra ver bem a patinha do inseto dobrada, ó. Isso é porque ele tem apêndices articulados. O que é apêndice, professora? Apêndice é, por exemplo, é tudo que tá ligado ao corpo do animal, né? Por exemplo, as patas são apêndices. As antenas são apêndices, né? Tudo que tá ligado é o corpo do animal. E aí, outra característica marcante é a presença do exoesqueleto de quitina. Gente, isso é um negócio fenomenal. O exoesqueleto de quitina, ele é a casquinha do animal. Ele é o esqueleto pro lado de fora do corpo do animal e que é feito de quitina. Ele é fundamental porque ele é como se fosse uma armadura. Ele dá resistência ao corpo do animal pra que ele não tenha o corpo mole. Ele protege contra a desidratação. Ele é a armadura mesmo do corpo do animal. É esse exoesqueleto de quitina que permitiu que eles conquistassem o ambiente terrestre. Porque ela evita a desidratação, ela protege contra predadores, né? Então, ela é um negócio incrível mesmo. Só que tem um problema. Ela é uma armadura tão, tão, tão forte que o animal não consegue crescer dentro desse exoesqueleto. E o exoesqueleto não cresce com ele. Ele produz o exoesqueleto, fica com esse exoesqueleto. Só que aí ele não consegue crescer, né? Ele fica apertadinho. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair desse exoesqueleto pra que ele consiga crescer, tá? Esse processo dele sair do exoesqueleto é chamado de muda ou também de equidize, ok? Olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho um inseto saindo do exoesqueleto. Lembrando que essa característica, gente, não é característica de inseto somente. Ela é característica de todos os artrópodes. Todos os artrópodes possuem exoesqueleto. Todos os artrópodes fazem esse processo de muda, tá? E aí, quando a gente fala do crescimento dos artrópodes, chama atenção que o crescimento deles não é que nem um crescimento como o nosso, né? Tipo essa curva rosinha aqui. Que a gente começa a crescer, né? Cresce mais na infância. Chega uma hora que estabiliza e é isso aí. Eles têm o chamado crescimento em escada. Então, eles crescem, produzem um novo exoesqueleto. Produziu o exoesqueleto? Para de crescer. Não crescem mais. Aí, eles fazem a muda, que é quando eles saem do exoesqueleto. Crescem bem rapidão, porque eles ficam desprotegidos sem o exoesqueleto, né? Produz um novo exoesqueleto? Para de crescer. Faz a muda de novo, cresce rapidão, produz um novo exoesqueleto, para de crescer. Então, assim, eles têm esse crescimento em escada, porque eles, quando eles estão com o exoesqueleto, eles não conseguem crescer, tá? O sistema digestório vai ser um sistema digestório completo. Isso já vem desde os hematomitos. A digestão também pode ser extracorpórea. É o caso dos aracnitos. O que é uma digestão extracorpórea? Ele captura a presa, e aí ele injeta suco gástrico nessa presa, e digere essa presa fora do corpo dele. E aí, depois ele vai lá e toma de canudinho o que ele foi digerido, né? O sistema circulatório é um sistema circulatório aberto. Ou seja, não vai circular sangue dentro de vasos sanguíneos, tá? E isso está bastante relacionado com como se dá as trocas gasosas desses animais, tá? Os crustáceos, eles vão respirar por meio de brancas, porque a sua maioria são aquáticos, né? Aquático utiliza brancas. Agora, os insetos, os quilópodas, os diplópodas e os aracnídeos, eles vão utilizar a traqueia. E os aracnídeos também utilizam a filotraqueia. O que é isso? Gente, no corpo deles, existem buraquinhos, ó. Olhem aqui nessa imagem de uma abelha, né? No esquema de uma abelha. No corpo deles, aqui no abdômen, tem esses buraquinhos. Esses buraquinhos são chamados de espiráculos. E é por meio desses espiráculos que o ar vai entrar. E também o gás carbônico vai sair. Vejam que o ar, ele entra por esses espiráculos. Ele passa por esse sistema de traqueia. E aí, o oxigênio já cai diretamente na musculatura. É diferente da gente. A gente precisa do sangue transportando o oxigênio, né? Então, as nossas células sanguíneas, elas vão captar o oxigênio e levar o oxigênio para os nossos músculos, né? Para as outras células do nosso corpo. Eles não. Eles têm esses buraquinhos. E aí, o oxigênio, ele entra por essa traqueia. E ele já vai diretamente na musculatura. Isso permite um aporte muito rápido de oxigênio para o animal. Isso é importante porque eles, muitos deles voam, né? E o voo, ele demanda muita energia. Então, ele consegue rapidamente uma demanda energética enorme. Você vê que às vezes você tenta pegar uma mosca. É muito difícil porque ela voa muito, muito rápido, né? E aí, esse fato do oxigênio chegar direto na musculatura é muito importante. A gente tem também os aracnídeos tendo essa filotraqueia que é como se fosse um pulmão primitivo, né? E a branquia também, ela tem um funcionamento muito semelhante ao do pulmão. A gente já conversou isso em outras videoaulas. Mas, em relação às traqueias, né? Elas têm esse funcionamento. É por isso que um inseto, ele consegue ficar com a cabeça dentro da água e ele não morre afogado. Porque ele não respira que nem a gente, por narinas, né? Ele não tem esse processo respiratório. O ar não entra por narinas, não entra por boca, né? O ar, ele entra diretamente na musculatura, ok? E aí, falando de respiração, né? Falando um pouquinho também dos outros grupos, né? Então, vamos lá, né? Para uma musiquinha, para uma videoaula é longa, a gente precisa animar. Vamos lá. Inseto eu quero, inseto eu quero, inseto eu quero respirar. Dá traqueia, dá traqueia. Assim meu sangue não vai ter que transportar. Ó, dois, ó, dois, ó, dois. O caramujo respira pro pulmão. Branca é utilizada por ostre camarão. A filotraqueia é usada pela aranha. Minhoca e planária tem respiração cutânea. Oh, oh, inseto eu quero. Inseto eu quero. É, pessoal, a musiquinha ajudando aí a gente a lembrar, né? Então, veja que ela fala aqui, ó, que o sangue dos insetos, fala do inseto, né? Mas é do, do, não só deles, né? Ela, ele não precisa transportar oxigênio por causa desse sistema de traqueias. Beleza? E aí, ele traz também, né, informações dos grupos anteriores, né? O caramujo respira por pulmão, os gastrópodes, né? Dentro dos moluscos. Branca é utilizada por ostre camarão. Ostre são os bivalves, né? Camarão aí os cutistáceos. E é isso aí. Em relação à excreção, eles vão excretar os insetos, os quilópodes, os diplópodes e os araclídeos por um sistema chamado tubos de malpigue. Os tubos de malpigue, eles são tubos que ficam, percorrem o corpo do animal e retiram as substâncias tóxicas dele, tá? Os crustáceos, eles vão ter um aparato especial, que são as glândulas verdes. As glândulas verdes, elas se localizam na antena deles, né? Lembra que eles têm quatro antenas? Nas quatro antenas dele, retirando as substâncias tóxicas dali. E as glândulas coxais, elas também aparecem nos araclídeos, elas ficam nas coxas deles, né? Lembrem que a função do sistema excretor é retirar as substâncias tóxicas do corpo do animal. E aí vocês lembram, quando vocês assistiram a videoaula de plateumintos, que eu cantei uma musiquinha e falei pra vocês, olha, eu vou dar um spoiler de uma musiquinha, né? Comecei e não terminei. Agora a gente vai cantar ela inteirinha. Essa videoaula tá animada de música, hein? Vamos lá, ó. Planária, se não me engana, você excreta por célula a flama. Planária, se não me engana, você excreta por célula a flama. Toda a lombriga, tubos em H, moluscos e anelídeos, nefrídeos pra excretar. A planária não me engana, ela excreta por célula a flama. No inseto, não duvide, no intestino tubos de malpigue. De novo, no inseto, não duvide, no intestino tubos de malpigue. Toda a aranha, glândula coxal e a glândula verde nos crustáceos em geral. No inseto, não duvide, no intestino tubos de malpigue. E é isso aí, pessoal. Aí sintetizando o sistema excretor de todos os grupos que a gente estudou até agora. Em relação ao sistema nervoso, gânglios cerebrais, semelhante a de grupos anteriores, né? Que é os gânglios cerebrais. E aí, dali, percorre um cordão nervoso. Esse cordão nervoso, ele é ventral. Ou seja, ele passa pelo ventre, pelo abdômen do animal, né? E eles apresentam muitas estruturas sensoriais. Olhos, antenas, muito bem desenvolvidas. Podem sentir cheiro. Há uma distância muito, muito grande, tá, pessoal? Também tem capacidade de captação da movimentação do ar. Por isso que, às vezes, você vai pegar uma mosca, né? Tentar matar uma mosca. Você mal chega perto dela, já sai voando. Como é que ela percebeu, né? Por causa dessa movimentação do ar. Eles são muito, muito, muito sensíveis, né? Tem um sistema sensorial muito bem desenvolvido. Abelha, né? Com uma quantidade de olhos imensa, né? São os olhos compostos. Ela tem um montão de olhos. Formando o que parecem ser dois olhos só, né? Mas, na verdade, é um montão. E, em relação à reprodução. Eles, a maioria, são dióicos. Lembrando que dióicos é quando existe macho, fêmea, né? Não são hermafroditas. Os sexos são separados. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Desenvolvimento direto é aquela que já nasce parecida com o que vai ser quando adulto. Só precisa crescer. Desenvolvimento indireto é quando tem a metamorfose. Por exemplo, a borboleta. Por exemplo, dá um exemplo fora, né? Dos artrópodes. O sapo, né? Que é um cordado, um vertebrado. Ele não é um artrópode. Mas ele também tem desenvolvimento indireto, né? Então, tem a fase de gerino. Só pra vocês entenderem. E a gente tem também a chamada partenogênese. A partenogênese é quando existe o desenvolvimento de um animal sem que haja fecundação. O óvulo, ele se desenvolve sem que haja a fecundação pelo espermatozoide. Nas abelhas acontece isso, né? Os machos, eles são produzidos a partir da partenogênese. Que é quando o óvulo da abelha rainha ali se desenvolve sem ter sido fecundado. Isso vai dar origem aos zangões. Em relação à metamorfose dos insetos, né? A gente fala muito de uma classificação. A gente classifica eles em ametábulos. Que são aqueles que não sofrem a metamorfose. Então, ele já nasce do ovo do jeito que ele vai ser quando adulto. Ele só precisa crescer. É o caso, por exemplo, da traça. Que às vezes aparece em casa, né? Come as roupas, come livro. E ela já nasce tracinha e cresce e vira uma traça. Nós temos aqueles que são emimetábulos. Que são os que têm a metamorfose parcial. O que seria a metamorfose parcial? Ele nasce do ovo. Ele nasce parecido com o que ele vai ser quando adulto. Mas não igualzinho. Então, por isso que a gente fala que é uma metamorfose parcial. Porque ele passa por um estágio juvenil. Que é chamado de estágio de ninfa. Olha, por exemplo, o Percevesa. Que a barata também tem metamorfose parcial. Ele nasce. E quando ele nasce, ele não tem ainda, né? Essa coloração. O exoesqueleto vem desenvolvido. Não tem asas. Aí, depois ele cresce. E aí, ele fica, né? Como ele vai ser como adulto. Então, os emimetábulos são... M é metade, né? Eles são metade metamorfose. Não é uma metamorfose parcial. Tem até uma musiquinha que é assim, ó. A barata diz que tem metamorfose total. É mentira da barata. Ela tem reparcial. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem reparcial. Vocês estão vendo que eu estou animada hoje com a música, né? E nós temos os holometábulos. Que são aqueles que têm a metamorfose total. Ou seja, o bicho nasce completamente diferente do que ele vai ser. É o caso clássico, né? Da borboleta. A mosca doméstica também, né? Vocês já viram aqueles bichinhos? Que, às vezes, aparecem no lixo, né? Lá na minha terra, a gente chama aquilo de bigato. Não sei como é que vocês chamam aqui. E aquelas larvas que aparecem no lixo, às vezes, quando vocês esquecem de botar o lixo pra fora. É... 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 É larva de... De mosca, né? E aí, essa larva, ela vai se desenvolver. Vai sofrer a metamorfose dela. E vai se transformar num adulto completamente diferente. Então, tem o estado de ovo, larva, pulpa e adulto, né? E aí, é isso. Esses são os holometábulos. Que são os que têm metamorfose total. Vamos lá, galera? Rapidinho. Exercícios. Depois dessa cantoria danada, gente. Vamos lá. Os artrópodes consistem o mais numeroso grupo animal existente na Terra. Gente, a quantidade de artrópodes, ela é gigantesca no planeta. Gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, se nós pegássemos todos os animais da Terra, menos os artrópodes, e botássemos de um lado, e depois botássemos só os artrópodes do outro, teria mais artrópode do que todo o resto dos animais somados. Pra vocês terem uma ideia, né? É muito artrópode. Como eu falei, eles conquistaram o ambiente terrestre de todos os ambientes e encontram artrópode em tudo quanto é lugar. Sobre os artrópodes, assinar as afirmações a seguir marca a alternativa incorreta. Então, eu quero a errada, hein, pessoal? A errada, hein? Vamos lá, então. Entre as insetas, existem espécies que possuem desenvolvimento indireto, com metamorfose completa, holometabolia. Verdade, acabamos de ver isso. Com larvas e adultos vivendo em locais distintos e com hábitos alimentares diferentes. Verdade. Aliás, isso é uma das características mais importantes da metamorfose, né? Porque como as larvas, elas vivem num lugar, os adultos vivem em outro. Larvas se alimentam de uma coisa, os adultos se alimentam de outra coisa. Não existe competição entre larva e adulto. E isso proporciona uma chance de sobrevivência maior para a espécie e para o grupo de modo geral, porque eles não vão estar competindo por recursos. Então, essa está correta. Então, a gente não vai assinar lá porque a gente quer errado. Os grupos de artrópodes, insetos, centopeias, peolhos de cobra, crustáceos e aracnídeos são facilmente reconhecidos pela morfologia externa, sendo a divisão do corpo, o número de pernas e antenas importantes características para esse reconhecimento. E isso mesmo, né? Até conversamos sobre isso. Número de patas, número de antenas, divisão corporal. É isso aí. Os artrópodes possuem circulação fechada e órgãos excretores denominados nefrídeos. Pé! Não! Os artrópodes possuem sistema circulatório aberto e também não excretam por nefrídeos, né? Lembra? No inseto, não duvide, no intestino, tubos de malpigue, toda aranha, glândula coxal e a glândula verde nos crustáceos em geral. Não! Nos artrópodes não tem nefrídeo. O nefrídeo vai aparecer nos moluscos e anelídeos. Moluscos e anelídeos, nefrídeo pra excretar. É, tá vendo? A musiquinha ajuda, pessoal. Tô falando. Confia na professora aqui, ó. A musiquinha é demais. E além disso, né? Vocês aí assistindo essa videoaula, tenho prazer de ouvir essa minha rosa angelical tentando pra vocês. Olha que coisa boa. Então, a errada é a alternativa C, né? Mas vamos ler as outras também pra gente ver um pouquinho aí, né? Muitos artrópodes são vetores de doenças humanas, tais como os mosquitos da febre amarela, verdade, da malária, verdade, da leishmaniose, verdade, né? São transmissores aí. Não são causadores de doenças, tá, gente? Eles são transmissores. O crescimento dos artrópodes ocorre por meio de muda ou equidiz e é regulado pelo hormônio equidizô. Não é verdade. Tem esse hormônio, né? Que ele vai controlar esse processo de muda, né? Tem um outro hormônio também que chama neutrenina, caso vocês, né? Pra saber um pouquinho mais. Que ele também regula esse processo, né? Tem até uma musiquinha assim, ó. Todo inseto tem exoesqueleto que é feito de quitina. Pro crescimento faz muda e que dizem usando a neutrenina equidzona. É, musiquinha. Hoje eu tô empolgada, né, pessoal? Então, vamos lá. Dois. Em uma aula prática de biologia, o professor solicitou que os alunos identificassem as principais características dos taxons representados pelos exemplares de uma coleção de artrópodes que incluía aranhas, abelhas, carrapatos, escorpiões, formigas, moscas, camarões, ciris e lacraias. Olha, a gente estaria fazendo essa aula prática, né, se a gente pudesse estar presencialmente. Considerando os animais citados no texto, os alunos concluíram corretamente que... Então, vamos lá, hein? Acerta. Apenas aranhas, os escorpiões e os carrapatos possuem corpo revestido por exoesqueleto? Não. Todos os artrópodes possuem exoesqueleto. Todos. Vamos lá. B. Todos têm os membros locomotores articulados e corpo segmentado. Sim. Isso é uma característica de artrópodes, né? Membros articulares. Artrópodes, pódios, pés articulados, né? E o corpo segmentado, o corpo dividido. Isso mesmo. Alternativa B. De bosque. A C. Apenas abelhas, formigas e moscas possuem antenas? Quê, 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 tchê. Não. Siri também tem antena, né? Os crustáceos também têm. D. Apenas as abelhas possuem asas? Não. As moscas também. E todos são venenosos e podem voar? Não, né? Formiga não voa, por exemplo, né? Então, é isso aí. Correta alternativa B de bosque. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado das canções aí. E, ó, cantem as musiquinhas também, tá? É uma forma excelente de aprender Biologia, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Vídeo aula de equinoderma é o próximo, hein, galera? Rapidinho. Pra compensar esse pan-vídeo grandão. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.